Vamos conhecer o primeiro lugar do desafio de prazeria da primeira divisão! Tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas Mente pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo Parece uma linha fininha e sai Onde vai chamar um probleminha? Vai! Onde a gata vai prender a linha? Vai! Onde vai curtir com as amiguinhas? Vai! Onde o negócio vai ficar bom Onde vai chamar um probleminha? Vai! Onde a gata vai prender a linha? 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 Vai! Essa menina é um problema É cheia de esquema, ela é complicada Você pensa que ela é cama Mas só tem ama de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas Vende pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo Parece uma linha fininha e sai Onde vai chamar um probleminha? Vai Onde a gata vai prender a linha? Vai Onde vai curtir com as amiguinhas? Vai Hoje o negócio vai ficar bom Onde vai chamar um probleminha? Vai Onde a gata vai prender a linha? Vai Onde vai curtir com as amiguinhas? Vai Eu vou lá em frente ao paredão Mexe a raba, mexe a raba 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 Eu vou lá no topar, meu chão Mexe a raba, mexe a raba Mexe a raba, mexe a raba Mexe a raba, mexe a raba Ebola gostosa até o chão Vem pra no alto, não tem dono Presta a raba Mexe a raba Yeah, I can see up through the curtains of the waterfall When I lost it, yeah, you held my hand When I tossed it, didn't understand You were waiting as I turned into the waterfall So say, turn on the moon So say, turn on the moon When I was playing with the moon And when I was playing with the moon You're waiting for 3 minutes I'm the only one that's going to be in my life Can you believe? Say, jimmy run Well, we're rushed in Moving way too fast And we crushed it But it's in the past We can make this leap Through the curtains of the waterfall So Geronimo Say, Geronimo Say, Geronimo Say, Geronimo Say, Geronimo Say, Geronimo Say, Geronimo Can you see? I'm on the way I'm on the way I'm on the way Can you see? I'm on the way I'm on the way I'm on the way Say, Geronimo I'm on the way Can you believe? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma